Alô, Dona Maria! Muito boa tarde! E aí, você tem uma criança em casa que fala feito um papagaio ou você tem uma que tá na idade de falar, mas ainda não tá conversando? Então vamos pro programa de hoje, que ele é super especial, porque eu vou entrevistar uma fonoaudióloga. Roda a vinheta! Bom, então eu estou aqui com uma fonoaudióloga linda, maravilhosa, a Taiwani. Boa tarde, Taiwani, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Seja bem-vinda ao programa. Fala um pouco mais aí da sua profissão. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Bom, então a fonoaudiologia, pra quem não conhece, é uma graduação, ela é uma terapia que nós estudamos e desenvolvemos tudo o que envolve a comunicação e tem diversas áreas de atuação. Então desde o hospital, na escola, com crianças... Ai, que legal! E você atua numa clínica, seria isso? Isso, atualmente o meu atendimento é somente clínico. E você atende somente crianças, qual a idade seria? Isso, eu atendo crianças, então desde do precoce, dos bebezinhos, dos poucos meses, até ali por volta da adolescência, então seus 12, 13 anos. Então, eu já fiquei curiosa com o ponto, você falou que atende crianças nos poucos meses. A fonoaudiologia é assim que pronuncia, como fala? Fonoaudióloga. Fono... o curso? Fonoaudiologia. Ah, isso. A fonoaudiologia, ela trabalha somente com o processo da fala ou auxilia em mais alguma coisa nesse sistema? Então, tudo o que envolve a comunicação, então todos os órgãos que também estão envolvidos. Ah, entendi. Então, por exemplo, temos a leitura e escrita da criança que está em processo de alfabetização. Ah, que legal. Então, por exemplo, muitos casos de dislexia, então a fonoaudióloga também auxilia. O caso de quem está lá internado no hospital. Então, desde os bebezinhos também no hospital até os adultos em UTI, etc. Porque às vezes, quando eles estão lá internados, tem que colocar a sonda nasogástrica, né, para se alimentar. Porque tem aquelas situações que colocam traqueostomia. Então, a fonoaudiologia também vai estar atuando aí. Nos poucos meses de vida, amamentação. Então, quando a gente, a criança cresceu um pouquinho, percebeu que está ali com a dificuldade de falar, já deu ali um ano e meio, ainda não está falando. Então, também ocorre essa terapia para fazer esse estímulo. Ah, então um ano e meio é a idade que a criança tem que começar a falar. Por volta de um ano, a gente já espera que a criança esteja começando a falar as primeiras palavras. Ah, que legal. Olha, eu vou puxar um pouco da minha vida pessoal para esse programa. A gente tem duas nenéns gêmeas lá, Kimberly e Bianca, que já tem dois anos e meio. Só que as palavras não acontecem ainda. Elas falam o básico, mamãe, papai e mais alguma outra coisa. E a gente percebeu, o que é muito curioso, é que elas inventaram o idioma delas. Então, assim, como elas foram nenéns na pandemia, não tiveram muito convívio com outras pessoas, elas conseguiram se interagir entre elas, em que elas falam nenenhês e elas se entendem, elas brincam juntas, elas fazem tudo juntas, elas combinam as coisas entre elas com o idioma delas lá e com a gente elas não conversam. Mas elas entendem o que a gente fala. Se você falar, por exemplo, vai lá no quarto e pega o ursinho azul, ela vai trazer para você o ursinho azul normalmente, sem nenhuma dificuldade. Mas o processo da fala, elas ainda não desenvolveram. Então, vou partir desse ponto para a gente orientar as outras mães de casa para elas ir aí imaginando como vão fazer com seus filhos. Qual é o primeiro passo para a gente fazer? Então, a gente consegue estimular a criança de casa desde os seus primeiros meses de vida. Então, estimular esse contato visual, olhar para a criança. Quando a criança está começando a falar, a gente prefere, a gente aconselha que a mãe, ou enfim, a família que está ali com essa criança, fale palavras mais simples, frases mais simples. Então, ao invés de falar, filha, olha aquele gato. Então, a gente pede para dar uma resumida. Para quê? Para a criança ter uma compreensão mais fácil para que ela consiga falar. Porque o processo de aquisição de fala é muito complexo, né? A gente tem todo um quadro fonético que a gente fala, que é cada idade, cada mês que a criança tem, a gente espera que ela esteja falando as letrinhas, né? A gente chama de fonema, né? Que é o som da letra. Então, a gente, na fonoaudiologia, a gente vai se baseando dentro desse quadro fonético. Então, essas dicas de quando a criança está começando a falar, falar frases mais simples, palavras mais simples, na hora de estar ali no dia a dia com a criança. E sempre narrando para a criança. Filho, o que você quer agora? É água ou é suco? Sempre dar duas opções para quê? Para dar aquela estimulada para que ela responda, né? Ao invés de simplesmente pegar, a criança apontar e você pegar. Porque a gente sabe também que isso é muito involuntário. Exatamente, é o nosso principal erro lá, porque elas, a gente percebe que muitas vezes elas não falam porque elas estão com preguiça de falar. Por exemplo, elas falam, ahn, e a gente já vai, tô, né? E a gente percebeu isso em nós, falando, não, a gente não pode fazer mais isso, porque senão elas não vão falar tão cedo. Então, elas falam, ahn, ahn, e apontam, falam, o que que é isso? Aí elas ficam assim, faz a cara. Tipo assim, você sabe o que que é isso, porque você não vai me dar. Aí a gente fala, fala, água, aí ela, ahn, aí eu não, água, aí ela fica assim, disfarça. Aí quando ela vê que não tem jeito, daí ela faz um fonema que fala, uma coisa que seria parecida com água. Agora elas estão aprendendo a falar, dá, elas pediram a falar, minha, agora tudo é minha. Porque quando eles falam com uma palavra, a mesma palavra eles usam pra tudo, né? E aí a gente tá nesse processo, elas começaram o acompanhamento também com a fone e tudo mais. E quando uma mãe identifica, por exemplo, meu Deus, o meu filho, ele não fala, ela tem que entrar em desespero? Como é que funciona? Não, é, o primeiro passo é sempre manter a tranquilidade, porque acontece, né? Às vezes tem algum atraso ali em relação ao desenvolvimento, mas se notou que a criança ainda não está falando, é sempre importante procurar avaliação do fonoaudiólogo. Pra gente identificar se realmente está com esse atraso, se precisa de algum estímulo. Entendi. E como que funciona, assim, uma sessão, uma consulta com a fono? O que que você faz? São atividades? Você estimula? Como é mais ou menos, só pra as mães terem uma ideia? Depende se às vezes ela já vem com alguma suspeita de algum diagnóstico. Geralmente, geralmente, vem sempre com algum encaminhamento médico. Mas também tem os casos da mãe que já vai direto na fono. Então, se por exemplo, é esse caso que estamos dando esse exemplo desse atraso, suspeita aí desse atraso da aquisição da fala, então, nós vamos fazer a avaliação. Primeiro, é sempre a conversa com a família, pra gente entender a dinâmica, quais são as demandas, as rotinas. Como que é o tratamento da família com essa criança. E daí, nós vamos pra avaliação. Que é levantar essas palavrinhas que essa criança tá falando, identificar se tá na idade certa pra falar aquilo ou não. Entendi. E daí, é feito a estimulação de fala. E a estimulação você faz como? Seria com atividades, brincadeiras? Como é? A terapia com a criança é sempre baseada na brincadeira. Porque é ali na brincadeira que a criança consegue vivenciar e colocar em prática. Então, é ali que a gente coloca a linguagem propriamente dita. Mas, sempre é pontuando ali os foneminhas, né? As letrinhas que precisa ser falado. De acordo com a idade ali dela, que é feita a avaliação. Entendi. E aí, você disse que atende até os 12 anos, a pré-adolescência. Geralmente, uma criança que tem uma dificuldade certa de fala, eu imagino que deve ser comum ali a letra R, né? Que tem aquela dificuldade, algumas crianças trocam uma letra por outra. E aí, você trabalha com isso também. Sim. Igual eu comentei. Então, a gente... Nós temos o quadro fonético, que a gente chama, que é quando a gente se baseia pra cada idade. A cada tempo, nós esperamos que aquela criança esteja falando determinado fonema, né? Determinada letrinha. E daí, pra cada fase ali desse desenvolvimento da criança, ela vai falando essas letrinhas. Então, por exemplo, esse R, Brasil, Barata, Árvore. Então, geralmente são as letrinhas que... É a última letrinha que a criança, geralmente, consegue adquirir. E tem uma coisa que não tem como. Quando eles falam uma coisinha errada, a gente acha tão bonitinho, que a gente fica com dó de corrigir. Mas esse é um erro, a gente tem que corrigir. Não tem? Ou como que é? É a parte mais difícil. Sim. Só que daí, a gente aconselha da seguinte maneira. Ao invés, a criança ali falou errado, porque, às vezes, ou não tá no período dela falar aquela palavra corretamente, ou porque realmente está ali... Distraída, né? É. Exatamente. Ou que tá ali em fase do desenvolvimento mesmo daquela palavra. Então, daí, ao invés da gente corrigir mesmo, falar, não, não é assim que fala, porque isso pode gerar um sentimento negativo pra criança. Bloqueio, né? Isso, exatamente. Um bloqueio. Porque ela tá ali falando e a gente tá corrigindo, então isso pode gerar um sentimento negativo. Então, o que a gente faz? A criança falou errado, sei lá, pra falar o... Eu fiz e... Ah, filho, você fez. Entendi. Você entendeu? Sim. É o que a gente chama de dar um feedback positivo em cima daquilo que ela fala. Mas eu sei que é difícil, porque quando fala errado... É, porque eu falo errado... Você fica, que bonitinho, gente. E aí, às vezes, eles falam, tipo, pipoca, eles falam picoca. Eu, quando era criança, ao invés de falar máquina, sabe? Máquina de levar roupa, eu falava mânica. E pra mim fazia todo sentido. Eu era mânica. E aí, eu falava mânica e meus pais ficaram tentando sem me corrigir. Porque eles achavam muito bonitinhos. E a gente fica com dó de corrigir, porque é fofo, né? Sim, é sempre tomar cuidado pra não pecar pelo excesso. Ou o excesso de, ai, que fofinho, e deixar. E o excesso de, não, não é assim que faz. E corrigir, né? Tem até aquela nenenzinha que ficou famosa, Alice, que ela fala palavras difíceis. Não aguenta aquele nenê, não sabe de esmagar ela, que é tão bonitinha ela falando. Mas, enfim. E a língua presa? É uma curiosidade que eu sempre tive. É um caso cirúrgico ou a fono pode corrigir? Como é? Geralmente é caso cirúrgico. Ou geralmente é o pediatra. E ele dá um piquezinho ali naquele frêndulo lingual. Pra soltar a língua. E depois, geralmente, é feito sim as sessões de fonoterapia. Ah, que legal. Tá vendo? Quantas curiosidades, né? É uma preocupação muito grande. Principalmente porque a mãe, ela é um ser que ela pensa em todas as possibilidades. Né? Então, as nenéns ali tem dois anos. A gente levou... Eu falo, ó. Gente, mas não são minhas filhas, tá? São as filhas da Martieri. Beijo, amiga. Te amo muito. É que cresce junto e a gente considera que é tudo junto. Mas levar... Levamos no especialista e no médico primeiro pra ver se tava tudo ok. O médico falou, não, tá tudo ok. Isso aqui é preguiça mesmo. Tem que estimular mais e bora pra fora. Mas as mães sempre, às vezes, acabam pensando no pior porque ficam preocupados. Meu Deus. Será que o meu filho tem algum problema de audição? Será que ele tem um autismo, por exemplo, agora sábado, dia 2 de abril, foi o dia do autista. E o autista, ele tem um processo de fala um pouco mais devagar, né? Demora um pouco mais. E as mães ficam nessa preocupação. Então, do ponto de vista da audição, a fala, ela tá 100% direcionada, relacionada com a audição ou não tem tanto a ver assim? A criança pode ouvir normalmente, mas só que ela não consegue falar. Sim, sim. Precisamos da audição pra falar, né? Pra gente ter esse feedback. Só que tem, sim, a criança que ouve perfeitamente, mas tem essas dificuldades de falar, né? O transtorno dos motores da fala, né? Que a gente nomeia. Então, o que significa? Que, às vezes, só de ouvir, a criança só de ouvir a gente falar com ela, ela não consegue falar. Por quê? É como se o cérebro identificasse aquela palavra, mas não conseguisse executar, reproduzir essa fala. E é daí que também entra a fonoterapia. Pra quê? Pra gente dar pistas e meios pra que essa criança saiba como falar. Ah, é como se a gente desse o caminho pro cérebro. Ah, então é... A língua vai aqui e a boca faz desse jeito. Então, às vezes, acontece mesmo da criança ouvir perfeitamente, mas precisar desses inputs, desses meios pra que ela saiba como falar. Entendi. Tá vendo? Então, tem solução. Se você é uma mãe e seu filho ainda não fala, não entre em desespero. Se o seu filho tem uma necessidade especial, também não entre em desespero, porque com o acompanhamento ele pode ter um desenvolvimento muito melhor do que talvez você imagine e você espera. Eu agradeço a sua presença, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda pra vir aqui. A gente talvez possa pontuar casos específicos, por exemplo, mães com filhos autistas, né? Você pode preparar algo pra trazer pra gente ou com outra necessidade especial e aí a gente trabalha os termos. Mas seja sempre bem-vinda e muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Foi um prazer. E antes da gente encerrar o programa de hoje, dá uma olhada nesse look lindo que é lá da minha amiga Vera. A minha amiga Vera atende a domicílio. Isso mesmo. Ela leva até você. Tá vendo esse vestido mais lindo? É uma coleção de inverno que está chegando o tempo frio. Então não perca tempo. Manda um WhatsApp pra ela pra você não perder, não ficar de fora. Tem um look mais lindo do que o outro nos mais diversos tamanhos e modelos, tá bom? Então aproveita, manda um WhatsApp que ela tem de Sarandi, Maringá e região. Todas as proximidades. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.